Música Salve galera, do Clássico do Valentinário Ecovaz, o vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui para vocês, ó, duas modificações muito boas aí, tá? No caso são as melhores modificações aí para o cutelo, certo? Vamos entrar aqui na bancada, entrar na bancada, ó Mexer aqui na bancada do armeiro Em produção eu já deixei elas prontas aqui, ó, tá? Que é a faca tática de limpeza, certo? E tem também aqui o punho de caça, tá galera? Ó, tem algumas estratégias aí, tem um bug para falar a verdade Para você, é, escolher as modificações, certo? Ó, é, nesse aqui não funciona Se você der sorte, é, você consegue aqui, removeram já, tá? O bug desse daqui, arquivo de projeto SARS Porém, nesse que vem no passe, aqui ó Projeto de modificações de arma é extremamente raro Só que nesse caso do cutelo é azul, né? Teria que ser aquela, aquela mais simples, tá? Porém, dá para você escolher a modificação que vem aqui, tá? Entra nos grupos aí, galera Eu vou deixar o link ensinando o, o bugzeira secreto, né? Dessas modificações aqui Grupo do WhatsApp, tá? Vai estar aí na descrição É, Discord Vai estar na parte de avisos, beleza? Telegram, Telegram Vou atualizar lá também a, a lista, tá? Tá lá, mas eu vou atualizar a lista lá Vou gravar também atualizado o bug da morte infinita, tá galera? É, bug da morte infinita na invasão funciona Só entrar nos grupos aí que a gente explica Porém, não tem um vídeo atualizado ainda não, tá? Beleza? Lá na, na página do Facebook Grupo do Facebook Vai estar em conteúdo em destaque, tá? A lista lá para você poder ter acesso a esse bug que eu estou falando E vários outros aí também, tá? Entre outras dicas aí que eu coloco lá na lista Lá, é, cratera Fica bem legal, né galera? Então vamos lá Faca tática de limpeza Já mostro para vocês aí Todas as melhores modificações da arma branca E todas as de arma de fogo E de bonitinho manso, tá? Olha aí, galera Já viram aí, tiraram o print do que você vai precisar, tá? O que eu aconselho aqui nos cutelos, galera É utilizar aí, é, cutelos gastos, tá? Vai lá, é, usa eles Deixa no finalzinho, tá? Para você não gastar uma arma nova, beleza galera? Então vamos lá Preenchimento aí total Sucesso Faca tática de limpeza Finalizada, beleza? Agora vamos colocar aqui Uh, deixa eu verificar uma coisa Tá, tá bom Beleza, galera Porque o meu microfone, eu desde ele abaixo Nossa, já pensou? Tô falando o tempo todo aqui Tá no mundo Já aconteceu Erraram, mas acontece sempre, tá? É, então vamos lá Preencher Punho de caça, galera Olha lá Então temos aí as Principais modificações aí Do cutelo, tá? Caraca, eu tava na delegacia Tá por isso que eu tô com esses Ontem teve evento aí na delegacia Ainda tá tendo, né? Quando eu tô gravando esse vídeo Eu não sei quando que você vai estar assistindo ainda, galera Deixa aí, quando você tá assistindo esse vídeo aí, velho Provavelmente o evento da delegacia aí também Ele já não esteja mais acontecendo Vou fazer um cutelo aqui Beleza? Cutelo maroto E agora vamos colocar as modificações Você clica nele Clica aqui em salvar Tá? Essa modificação vai ficar salva Aí você clica aqui nele E clica em salvar Olha como é que ficou bonito Legal, né? Cara, olha isso, galera Pronto Agora sim As melhores modificações aí Do cutelo Tá? Beleza? Eu vou falar pra vocês Eu não gosto de utilizar aí O cutelo, tá? É pra mim aí Uma arma irrelevante Na minha opinião Eu não gosto Ele é bom Tá? Ele é bom Não vou falar que ele não é bom Tá? Ele é bom Essa modificação aqui Ela vai te ajudar demais Fazer eliminação dos frenéticos aí Vamos lá no bunker Lá testar um pouco Não sei se tá com o protocolo ativado É... Deixa eu levar uma guakiseira, tá? É... Porém eu não gosto dele não Dá pra você acertar os inimigos aí duas vezes E tudo mais Porém, cara Eu prefiro o facão Tá? Quero ver o doido que discorda aí Que falar que o facão não é melhor Tá, galera? Beleza? Pode até falar que não gosta de utilizar o facão E tal Beleza? Que nem eu não gosto de estar utilizando o cutelo Não é, galera? Simplesmente eu vou estar utilizando Porém é uma arma muito boa Agora que eu tenho todas as modificações ali Eu posso gastar os cutelos tudo fazendo Matando zumbi aí Farmando aí Vai no bunker lá É um pacinho de fazer, né? Beleza? Porém, eu prefiro muito Mil... Eu também não gosto de estar utilizando O... O... O cano Não é porque eu não gosto, tá, galera? É... Vamos retificar isso daí É porque, cara Quando você pega A melhor modificação do facão Né? Que já é uma arma que eu já gosto pra caramba Pra que eu vou usar Cano e cutelo, né, galera? Só se for pra economizar Eu não tenho farm infinito, né, galera? E... Vamos entrar Né? Vamos entrar aí Então é facão Mano Aquele crítico dele Nossa Pão, né não? Sensação do momento Vamos lá, galera Deixa eu subir aqui Ah, vou aproveitar aqui De gravar um vídeo aqui, ó Tá? Eu tava caçando os vídeos Que tá faltando eu gravar Já achei mais um Beleza? Vamos lá então Vamos lá no... Vamos lá em segundo, terceiro, quarto andar Vamos ver Beleza Chegamos aqui no segundo andar Então do bunker Tá, galera? Deixa eu colocar aqui a... A shotgun Vamos direto ali no freneticão Pra gente testar Eu tô meio enferrujado Que esse cutelo aqui também Tá gravado Espero não apanhar E pro gigantão frenético Gravando vídeozera Né? Não deixa a pano, né? Vamos lá Aí, perfeito Já vamos direto lá então Pegamos mais um bilhete aqui Um bilhete verde Tá, tá simples Vamos entrar aqui, ó Beleza Pera aí, ó O cara tá aqui Te acertando Mas você quer focar No que tá Atrás da perige Beleza Pronto Eliminação realizada Com sucesso Ó o freneticão Cadê? Dá pra acertar ele aí Duas vezes Se for bem rápido, tá? Deixa eu... Parar de felera aí Vamos esperar ele acertar, ó Ó, pá Pum, pum Voltou Viu lá? Eita, dois Foi dois vezes, galera Eita, sensação do momento Vamos de novo Ó Opa Ou não foi? Vamos lá Pegar o timer Ô Beleza, cadar Ó Tá Opa É, tá Opa, pera aí Vou apanhar Aí Opa Ali eu ia apanhar Tem que ter cuidado Tá, cadar Vamos de novo Vum, vum Eita Vum Vum, vum Vum, vum Ah, não foi a segunda Pera, agora vai Tu, tu Ah Moleque do céu Da hora, né Que pra Freneticão aí Foi testado Com sucesso Agora vamos para o próximo Aqui, pera aí Será que eu vou fazer Pronto, freneticão É Será que eu não tô tão Enferjado Se não, né Eu errei algumas ali Fiz só uma vez, né Será que eu não tô tão Enferjado Ó, poderia ter Testado Vamos testar o cortelo aqui, ó É que ele é É uma arma muito curta Vum Caraca, doido Olha isso, galera Ah, nossa, mano Beleza Seguindo isso, velho Ah, agora ele viu Tava muito pertinho Poderia ter ido um pouquinho Mais pra trás Mas tudo bem Caraca Nossa Gostei disso, tá É, vamos lá Pá Pá Vem cá 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 Beleza Então só um pequeno teste aí, tá Tela aí Mostrando pra que veio Né, ó Beleza Vamos lá Deixa ele acertar aí Tá Tá Opa Tá Opa Não foi Agora vai Pum Pum Opa Acertou nós Ainda bem que não é o que era médico Morreu Oh, caramba Já era Beleza Então é isso É só pegar o timer aí Né, galera É Com telinha aí Tá a sensação Do momento E agora eu vou mostrar pra vocês aí As melhores modificações Né, galera De armas brancas Aí Armas de fogo também E tem aí no canal já um vídeo Mostrando Também todas elas, tá Mas já que tá nesse vídeo aqui Agora a gente vai mostrar Agora Galerão, ó Então tá aqui Essas são as melhores modificações De arma branca Tá Essas são as melhores modificações De arma de fogo Tá Essas são as melhores modificações Tem bonitinho, manso Tá E essas são as melhores modificações Da treca Beleza Então tá aí Gostaria de deixar o likezão aí Pra fortalecer Obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Se você assistiu até aqui Fortalece aí o canal Por favor Deixa o comentário aí No vídeo, tá Comenta qualquer coisa Comenta a arma Que você gosta do jogo Comenta o filme Que você gosta de assistir Tá Beleza Deixe aí Deixe aí o seu like Verifique a inscrição Se o botão Ele tá vermelho Aparecer Nem inscrever-se Pois se tiver Você não é inscrito E se inscreva Pra você Fortalecer E acompanhar Mais vídeos Do canal Beleza Então se tiver alguma dúvida Deixe aí também Nos comentários Tá bom Obrigadão aí Pela presença No canal Um grande abraço E fui Valeu Sucesso Tchau